Boa noite senhoras e senhores, está começando aqui o jogo mais polêmico, a gente tentando... Lá vem ele... Gol! Lácio! Vamos aqui no modo mais fácil, para saber como é o jogo... Opa, já tomou a bola, já vamos embora... Olha a onda... Winter... Faz o... Porto do... E o Ronaldo final não está aí, hein... Vai botar a segunda marcação... O David já tomou, perdeu... Opa, foi falta... Solta... Que pontada! Opa, foi falta... Opa, foi falta... Opa, foi falta... Assim que é fácil demais... Assim que é fácil demais... A meta chegou em 10 gols... No modo fácil... Olha o fenômeno vindo aí... Olha só... Já entrou o Fanzana... Trapa! Que... C... Trapa! Trapa! Opa, foi falta... Trapa! 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 E com alguma lei é só essa, eu comecei a marca assim, como é. Opa! Passou. Segurou. Ágios. Vou dar uma canção. Olha. Isso. Isso. Então, assim. Já botou. Já botou o mesmo pra correr. Mano, apertando a tecla de baixo. Só se lascava. Perdeu o gol do saia doido. Olha. Que drible lindo. Se tocar no meio. Opa. Isso. Voltou na frente. Toma. Já virou marca, hein. Puxou pro meio. Só lembrando que a gente tá jogando no modo fácil, tá galera. Tá prendendo o jogo. Não tô conseguindo configurar ele pro controle. E é no emulador, tá galera. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. aqui até agora agora as últimas partidas que a gente vai estar jogando aqui tá a gente vai estar dormindo e amanhã a gente vai estar fazendo novos vídeos aí daquele modelo trazendo as novidades pra vocês ó o ep game está dando jogo de jogo grátis tá roupa hora filhão e hoje e passava já procurou olha ele roupa agora é hora agora é a hora o cara atrapalhou e até passar o passo lá oi 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 a primeira fase que é juro oi 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 Saiu, hein? Olha, eu passo sozinho aí o pique. Vai tomar o gol. Que graça. Jogo do Gator. Ah, droga. Toquei o lugar errado. Lá vem ele. Trocou. Trocou. Ih, opa. Ih, opa. Tá boa. Simone novamente. Trocou. 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 Desculpa. Vai lá, Inho! Segura o chocanã! Contra o livre! Ia, vai, 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 vai O outro com o Jornal. Essa aí. Jornal, tem um momento. Agora, quando falta mais um, mais outro, né? Estão gravando com o empate. Aparou. Figueroa. Vamos lá, segurou. Não, ele segurou a bola Boa Vai, gol Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí E aí Esse conteúdo Boa noite. 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 Olha, tocou lá na frente, olha só, pegou o pique, joga lá. Olha só, pegou a caixa, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, meu bico. O que é isso? O que é isso, meu amigo? 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 O que é isso? O que é isso, meu amigo? 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 O que é isso, meu amigo?